E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estão cansados de preparar abobrinha sempre do mesmo jeito? Eu tenho uma solução, eu trago hoje uma deliciosa receitinha de uma abobrinha especial para os seus almoços do dia a dia ou para quando você quiser fazer um jantar ou um almoço especial e trazer uma novidade. Bom, agora vamos para os ingredientes da receita? Pessoal, os ingredientes para estar preparando a nossa deliciosa receitinha de hoje de abobrinha especial são duas abobrinhas grandes cortadas em lâminas, tá? Eu cortei no processador, mas você pode cortar na faca também. Dois tomates médios, metade de um pimentão, metade de uma cebola média, manjericão fresco a gosto, três dentes de alho, orégano a gosto, uma pitadinha de sal, azeite e queijo como opcional. Se você for intolerante à lactose, você pode estar utilizando um queijo zero lactose ou está retirando ele da receita, tá bom? E de todos os ingredientes de hoje para preparar essa deliciosa receitinha, a estrela da vez é a abobrinha. Bom pessoal, para começar a receitinha de hoje eu vou estar aqui utilizando um processador de alimentos, mas isso não impede você também de estar fazendo no liquidificador ou até mesmo cortando na mão os ingredientes, tá? Eu vou colocar aqui no processador os tomates. Meus tomates estão vermelhinhos pessoal, mas na câmbra eles estão ficando um pouco amarelados. Aí vamos agora colocar aqui mais tomates. Eu estou cortando grosseiramente aqui numa tábua ao lado, porque o processador né, já vai estar processando para mim. Então eu vou colocar todos os ingredientes aqui de legumes, como tomate, pimentões e a cebola. A única coisa que eu não vou bater no processador é o alho né, as ervas, porque isso daí eu não gosto de bater alho não. A cebola até que eu tolero, mas bater o alho não. O alho é melhor ele ficar bem refogadinho mesmo. Bom, depois que você fizer tudo isso, aí você liga o seu processador, o seu liquidificador e processa, porque eu quero um molho bem, bem homogêneo. Tá bem encaixado aqui. Então agora eu já vou processar. Bom pessoal, eu estou aqui com as abobrinhas, eu vou colocar um pouquinho de sal nelas e aí eu resolvi temperar as abobrinhas. A receita, quando a gente faz assim, essa receitinha de abobrinha, você não tem que necessariamente estar temperando as abobrinhas não. Eu vou colocar um pouquinho de chimichurri aqui, porque eu gosto de tudo bem temperadinho. Mas se você não quiser, pode deixar as abobrinhas in natura mesmo ou colocar apenas sal nas abobrinhas para estar preparando elas, tá? Aqui é só uma opcional. É tanto que nos ingredientes principais, eu não falei do chimichurri, tá? Tem muita gente que não gosta. Aí você pode colocar ele ou qualquer outro tempero da sua preferência. Um pouquinho de sal aqui é sempre bom, né? Lembrando que aquele nosso outro sal e... que eu passei no começo da receita, os alhos e também o manjericão, não foram utilizados ainda. Então aqui, ó, tem uma forma. Eu vou estar colocando aqui para vocês o azeite. Tá? Vou regar bem aqui com azeite. E aí vou colocar as abobrinhas. Vou levar elas para o forno. Por isso que eu achei interessante dar uma temperada, porque senão elas iam ficar um pouquinho em soça, né? Pelo menos o sal é bom colocar. Aí você espalha bem aqui as abobrinhas e leva para o forno. A princípio, essa daqui é aquela receitinha clássica, que eu, se eu não me engano, gravei lá no Instagram, das abobrinhas de forno. Então você vai deixando aqui para ela dar só uma secada, ela vai soltar um pouquinho de água. E agora nós vamos preparar o nosso molho. Bom, pessoal, aqui eu já estou aquecendo minha panela e eu vou colocar um pouco do azeite aqui. Vou baixar o fogo, porque esse fogo é bem alto. Eu vou deixar ele aquecer um pouquinho. E aí eu já vou acrescentar o alho. Bom, pessoal, vocês já perceberam aí que o alho já começou a aquecer e agora eu vou colocar o tomate. O tomate, como eu disse para vocês, ele está na câmera. A câmera não tem uma resolução ainda muito boa, né? Aí não mostra a fiel cor do tomate. Mas quando ele ferver, ele vai ficar mais vermelhinho. Aí você coloca o tomate aqui, já batido com aqueles ingredientes. Pode até dar uma aumentadinha um pouco, tá? Aí dá uma mexida. Coloca os outros ingredientes do nosso molho. Lembrando que esse molho de tomates, ele é super funcional. Você pode estar utilizando também para preparar macarrão, suas massas de forma bem saudável. É um molho delicioso. Molho básico, feito com tomate mesmo. Você vai amar essa receitinha de hoje. Aí agora é só deixar aqui ferver e, se necessário, colocar um pouquinho de água. Mas aí, por enquanto, nós vamos deixar ferver para o tomate soltar bem o sumo dele. Vamos tampar a panela também. Pessoal, molhinho prontinho por aqui. Agora nós já vamos montar o nosso prato. E agora eu vou estar espalhando aquele molho por cima das berinjelas. Melhor dizendo, das abobrinhas, né, pessoal? Mas eu acredito que com berinjelas também deve ficar uma delícia, né? Porque lembra, sim, uma lasanha de berinjela ou a lasanha de abobrinha. Mas essa abobrinha especial é muito maravilhosa. Para quando você quer fazer algo diferente com esse legume e dar uma cara nova para ele, né? Enriquecer o seu almoço ou o seu jantar. Então, aqui nós vamos acrescentando o nosso molho. Se você estiver numa situação de não ter tomates, né, suficientes para fazer, você pode estar enriquecendo com o molho pronto, tá, pessoal? Mas é bom você estar preparando o seu próprio molho de tomates. Aí você vai dispondo aqui o molho por cima dos legumes. O bom do molho caseiro é que ele não leva conservantes, né? Estão feitos por você mesma. E, além de você saber toda a procedência, ele é um molho bem mais saboroso. Se você já preparou o molho caseiro em casa, comenta aí pra mim e explica pra mim como que você faz seu molhinho. Se você acrescenta um ingrediente a mais do que eu fiz aqui. Como é que é o seu molho caseiro? Se você gostar da minha receitinha, não esquece também de estar comentando. É muito importante a sua interação aqui nos meus vídeos no YouTube. Bom, agora depois que você fizer isso, colocar o molhinho sobre as berinjelas. Olha aí eu de novo sobre as abobrinhas. Então, agora é hora de colocar o queijo ralado. O queijo ralado, ele é totalmente opcional. Você vai levar esses legumes aqui pro forno até secar esse molho. Se você não quiser deixar ele muito seco, você pode tirar um pouquinho antes. Porque o objetivo aqui é que esses temperinhos, eles penetrem na abobrinha. Por isso que eu falei pra vocês que não haveria necessidade de estar previamente temperando as abobrinhas. A menos que você goste da sua comidinha mais temperada. Aqui na minha casa, como as pessoas já estão acostumadas a comer mais temperadinho, aí eu dei uma temperada, uma leve temperada na abobrinha. Mas aqui só esse molho e esse queijo já dá todo sabor especial, né? Não poderia dar outro nome pra essa receitinha do que abobrinha especial. Bom, agora aqui eu só vou dar uma quebradinha aqui nesses queijinhos aqui e vou levar ao forno. Você pode levar ao forno até criar uma capinha crocante e deliciosa. Já já eu mostro pra vocês como que ficaram as minhas abobrinhas especiais de hoje. Pessoal, vocês gostaram da receitinha de hoje? Se gostaram, não esquece de estar curtindo meu vídeo e também de estar se inscrevendo no meu canal caso você não seja inscrito, ativando o sininho pra você receber notificações de mais receitinhas deliciosas como esta. Me siga também no Instagram, lá eu sou de Sara Deone. Até a próxima receita!